É muito gostoso saber que o PCdoB contribuiu para a melhora de vida do povo brasileiro. A gente ativamente participou desse processo de desenvolvimento no governo Lula. Então é o início. A gente acredita muito no socialismo como uma forma de transformar a sociedade. É nisso que eu acredito. E a gente está batalhando muito para atingir o mais rápido possível essa etapa que é o socialismo. Nós estamos no caminho certo.